Tipo S, cachorro Tipo S, putara Ela andando com o Iphone muito louca, preocupada Encontrou o magrinho vindo com a porque, 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 Encontrou o maguinho vindo com a bokebara 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 No movimento, eu choco, eu choco Mas poké, 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 pokébaba Pokébaba, pokébaba, minha boliguinha Pará, pokébaba, pokébaba, minha boliguinha Pará, que eu tô te falando escuta que eu vou te dizer De que que eu tô falando é o bumbu ISG De que que eu tô falando é o bumbu ISG Tipo esse, cachorro Tipo esse, putada Ela andando com o iPhone, muito louca, preocupada E que encontrou o magrinho vindo, vindo, vindo Com a poquê, vo, que vo, que vo, que vo ¡vene! Encontrou o magrinho vindo Com a poquê, vo, que vo… Ayurff 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 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1